O Guaporé Futebol Clube teve sua estreia no Campeonato Rondoniense contra o Pimentense, neste domingo, no estádio Cassolão, em Rolim de Moura. E a torcida do Guaporé compareceu no estádio e até teve quem deu um jeitinho de assistir o jogo. O primeiro tempo foi equilibrado, com a posse de bola dividida entre as duas equipes, mas a torcida esperava mais do time do Guaporé. A ansiedade desespera um pouco, mas o jogo está bom, a partida está boa entre si. As duas equipes estão progredindo, atacando, já tivemos uma bola na trave do Cap, o centroavante ali não alcançou a bola do Guaporé, mas o jogo está em si está bom. Está uma expectativa boa. A questão da estreia sempre tem uma ansiedade, mas no segundo tempo eu creio que vai melhorar, o time vai se soltar mais um pouco. Um jogo com muitas faltas e em vários momentos jogadores caídos e a arbitragem não agradou a torcida em alguns lances. A tendência deles é melhorar, é fazer o trabalho deles, só que independente do que é Guaporé e Pimentense, eles têm que fazer o que? O trabalho deles, cumprir com a obrigação deles, se é ou não é, tem que dar a falta. No segundo tempo, o Pimentense abriu o placar e a partir daí o jogo fica tenso. Caio César e Vitinho são expulsos do jogo e o time se desestabiliza. Mesmo com dois jogadores expulsos, o Guaporé, aos 50 minutos do segundo tempo, deixou tudo igual aqui na estreia do Campeonato Rondoniense. O técnico do Guaporé diz que não era o resultado que se esperava do time. Não foi bom, a gente precisava vencer o jogo, nós tínhamos tudo para vencer o jogo. Tanto é que a gente conseguiu no primeiro tempo perder umas 3, 4 oportunidades claras de gol. E eu falei para eles que futebol você não pode desperdiçar oportunidade porque o jogo vira, os caras foram lá, o mérito dos caras fizeram um gol. E aí a gente com menos duas conseguiu um empate, aí se torna até razoável, né? Mas não foi o que a gente planejou, com todo o respeito que nós temos ao nosso adversário, o Pimentense fez um grande jogo, mas a ideia era a vitória. E agora nós temos que buscar esses pontos perdidos que não poderiam ter perdido hoje no próximo jogo. E eles fizeram um gol e a gente talvez com uma cabeça quente no jogo desse daí, aonde que a gente tinha que ganhar, acabamos com dois jogadores expulsos. Mas uma coisa dessa daí, quando a gente quer chegar, a gente não pode deixar acontecer uma coisa dessa, se a gente ser expulso com dois jogadores a menos já é difícil, e não para cá perdendo ainda, é mais difícil ainda. Mas por Deus me abençoou, eu sou um cara que tenho muita fé em Deus, tenho muita fé aqui na Nossa Senhora da Aparecida, na minha esposa que me dá força todos os dias. E graças a Deus deu para poder fazer o gol do empate. O técnico do Pimentense diz que a vitória é dos próprios jogadores, e o Pimentense não tem apoio e com muita raça sempre se dedica para alcançar bons resultados. É o que nos orgulha. A gente fica triste porque tem pouco apoio, entendeu? Pessoas que podem ajudar, a gente não ajuda. É um trabalho quase que social, você pegar jogadores de futebol amador e trazer para dentro do profissional, dar oportunidade. Mas a gente não tem financeiro, a gente não tem estrutura. Só treina à noite, uma vez por semana. Poderia ser melhor, mas as pessoas não ajudam. Então o Pimentense sim ganhou o jogo hoje. Veio aqui e fez um belíssimo espetáculo. E o Pimentense sim. E o Pimentense sim. E o Pimentense sim. Obrigado.